E aí meus lindos, esse é o Nidona, tudo tranquilo com vocês, Klaus aqui, e desta vez sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo de Anime Fighting, mano. E hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar uma Quirk de graça aqui na Anime Fighting. Ficou curioso? Então vem comigo. Bem, rapaziada, meus queridos amigos, é o seguinte, hoje a gente vai estar ensinando aqui como pegar aquela Quirk apetitosa, gratuito aqui na Anime Fighting. Então sim, você não vai precisar gastar nada daquela moeda roxinha. E sim, eu também sou iniciante aqui no Anime Fighting, beleza? Eu também sou iniciante. Então pode ficar de boa, pode me mandar algumas dicas aí que vocês sabem pra poder me ajudar a ficar forte aqui, belezura? Mais uma coisa, mano, é a Quirk é bem rápida de a gente pegar, então a gente vai só ensinar a pegar ela e depois a gente já vai continuar upando um pouco aqui no vídeo, beleza? Mais uma coisa, só pra terminar, eu prometo que essa é a última, é que o canal ele abriu uma loja. Então sim, você pode comprar algumas roupas lá pro Robux, mano, bem legal, velho, tá bem baratinho mesmo, tá 5 a 15 Robux as roupas, tem roupas bem legais lá que vocês vão curtir bastante. E também a gente vai lançar roupas de anime lá em breve, então fica atento. E assim que a gente bater mil membros, a gente vai fazer um sorteio e vai dar algumas roupas de graça pra algumas pessoas. Então, mano, entra lá, primeiro link aí na descrição, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá, rapaziada, se liga. Esse aqui é o spawn do Anime Fighting, eu tô aqui no servidor privado do meu amigo Flamford. Personal, se vocês curtem o Anime Fighting, vai lá no canal do Frango, beleza? Ele é muito bom aqui nesse jogo. E é o seguinte, meus amigões, a gente tá aqui e a gente precisa entrar nesse shopping aqui, ó. Esse shopping aqui. Entrando aqui, rapaziada, a gente já vai ter aqui o Unlock Your Quirk. De primeira, ele vai dar pra gente gratuitamente, beleza? Eu já peguei a minha Quirk, por sinal. É uma Quirk meio cocô, é uma Quirk muito ruim. A Quirk que eu ganhei, mano, é a Naval Laser, que é a pior Quirk daqui, ó. Vocês podem ver que a Naval Laser é a pior Quirk daqui em cima, olha ali, ó. Naval Laser é a pior, é a única, acho que é comum. Aí tem a Cremation, que é a do Dab, a Naval Laser tá do Ayama, pra quem não sabe. A outra é do Todoroki, né, half hot, half cold. A outra é do Midori, adequando for all. E a outra é do Overhaul, que é o Overhaul. Então, a Overhaul é a mais rica que tem aqui, pelo que eu tô vendo. E você consegue pegar ela ali, mano, simplesmente pegando. E pra início, eu acho que ajuda, mano. Tem um botão que ativa as coisas aqui. Eu preciso lembrar, tipo, esse negócio. Peraí, Powers... Não, esse daqui é o meu Getaling Gun. Porra, aqui... Asingan... Sword Skill... Que isso? Eu posso... Caraca, eu posso criar um poder. Hum... Uou! Tá, não é aqui. Eu preciso saber onde fica aqui. Ah, ele tá aqui em especiais, né? É, fica aqui mesmo. Aqui, ó. Naval Laser. Ele ativa quando eu aperto a tecla 8. Então, olha aqui, ó. Se liga, ativou o meu cinto do Naval Laser, mano. Meio brega, meio brega. Mas tudo bem. Deixa eu ver meu ataque com a espada que eu desbloqueei. Uou! Que da hora, mano. E sim, eu tô com a espada aqui do Shingeki no Kyojin, rapaziada. Olha que legal. Ó, pei. 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 Pei, mano. Eu gostei dessa espadinha, velho. Comenta aí se você gostou da espada. E bem, é o seguinte, mano. A gente ganha esse cinto aqui, ó. Bem zicoso, pelo menos na minha... Na minha quirk. Não é muito zicoso, não, né? Eu posso ativar o Haki também. Se liga, mano. Olha que doideira. Eu sou um... Eu... Mano, eu tenho a espada do Eren. Eu tô com a quirk do Aoyama. E eu tô de Haki de One Piece, mano. Eu tô uma fusão de anime. Tô com uma mistureba muito louca, mano. Então, pera aí. Eu preciso conseguir mais coisas. Eu preciso ficar mais forte nesse jogo. E eu tenho algumas missões aqui também, rapaziada. Pra quem não sabe, tem várias missões aqui no jogo. Provavelmente vocês sabem que você deve ser muito mais zica nesse jogo aqui que eu, né? Mas vamos lá, rapaziada. Tem várias missões aqui que a gente pode ficar mais... Que a gente... Que nos incentiva a ficar mais forte, não é mesmo? E uma delas é que eu tô aqui agora de pegar 10k com agilidade e 10k de chakra, né? E eu vou conseguir alguma recompensa. Só que aí que tá, meus amores. O bagulho aqui é complicado. Por quê, meu rapaz? Porque é isso aqui, ó. É 20k de agilidade a cada pulinho que a gente dá, velho. Eu sei que aqui tem códigos também. Eu posso estar usando o código pra estar ficando mais zica e tudo mais. Mas eu não sei os códigos agora nesse momento. E eu não quero usar aqui. Eu quero trazer um vídeo específico pra vocês. Falando só sobre os códigos. Pra vocês poderem estar pegando de boa. E os códigos pra vocês, né? Porque a gente tava jogando aqui o jogo. Mas por enquanto, mano. Vou falar pra vocês aí. Fica complicado, cara. É complicado. Eu não sou muito bom nesse joguinho, velho. Eu não sou muito bom nesse joguinho, rapaziada. É um negócio meio complicado. Mas lembrando, se quiser mais anime fight. Já bora deixando aquele like. Então se inscreve no canal. Caso você não seja um inscrito muito zicoso aqui, né? Se inscreve aí, cara. Não custa nada, beleza? E olha, eu sei também que tem um sistema de ranking aqui nesse jogo, beleza? Vamos chegar aqui, ó. Vamos tirar essas parques aqui. Senão a gente vai... Sei lá, a gente vai se cortar com isso aqui, hein? Aqui, ó. Goku Clash Up. E tem várias classes. Eu tô na classe aqui Shinobi. É a segunda classe, meu Deus. Coisa ruim. E a próxima aqui é a Pirata. Só que ela tem uma restrição meio alta aqui. Depois é Gol. Depois é Herói. Depois é Reaper. Depois é Saiyajin. Depois é Pecado Capital. Tem Magi! Que da hora, velho. Magi é um dos meus animes favoritos. Aí depois tem Akuma. Depois Yonko. Depois Gurusei. Overlord. Hokage. Kaioshin. E Seid. Mano, que legal. Tem muita coisa pra gente explorar aqui nesse jogo. Então, lembrando, mano. Falando nisso. Eu já falei 38 vezes só nesse vídeo aqui. Mas se quiserem mais vídeos de anime fighting. Bora deixando aqui o like. Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda, mano. Vocês viram que tem muita coisa mesmo, mano. Tipo. Olha o tanto de coisa que tem pra fazer. Tem muita coisa. Tem como upar muito rápido aqui. Muito Fire and Flores. A gente upa muito rápido aqui também. Aqui também, mano. Caraca. Que top. Meu Deus. O Felipão aqui é um dos top do servidor. Olha aqui. Olha aqui as pessoas do top, velho. Que doideira, mano. Beleza. Vamos lá, rapaziada. Eu sou um player mais gente boa. Então não saia matar as pessoas, não. Eu sou um cara gente boa. Sou uma pessoa legal. Então a gente não vai falecer ninguém aqui não. A gente vai ficar de boa, beleza? E mais uma coisa, mano. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre todos os locais de treinamento. Eu posso estar falando aqui pra vocês também. Vocês podem estar aprendendo. E podem estar upando também. Porque eu sei que vocês provavelmente já devem ser muito mais upados do que eu. Porque vocês geralmente são fortes nos jogos, né. Vocês são muito zik. Vocês são fortes nos jogos. Mas eu acabo não sendo tão forte assim em todos os jogos, né. Porque eu jogo mais, vocês sabem. Blackstreet. Estou começando a jogar Bizarre Day. Então eu estou lá em outro caminho, né. Os jogos que eu gosto de jogar. Que eu jogo frequentemente. São jogos aleatórios que eu não gravo aqui no canal, né. Então. Se vocês quiserem, mano. Eu posso estar fazendo aqui. Olha isso aqui, mano. Um milhão de fisical pra gente poder treinar perto dessa pedra, mano. Cê tá louco, rapaz. Cê tá louco. E pelo visto eu estou achando que eu vou ter que gastar Robux nesse jogo aqui pra eu ficar zica, mano. Vou ter que gastar Robux pra eu ficar zica. E mano, se vocês quiserem que eu faça alguns vídeos gastando algum Robux aqui pra ficar zica. Eu faço também, né. Fazer o que? Não é a primeira, a melhor coisa que eu queria gastar Robux assim. Mas se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso estar fazendo. E eu quero muito saber que jossa é essa aqui, velho. Nossa. Pera aí. Tem alguma opção aqui que é andar na água, né. Sabia? Beleza. Ó, ó. Mano, eu quero muito saber que jossa é essa aqui, velho. Eu não reconheço que anime é isso, mas eu achei muito zica, mano. É um bagulho gigante com uma cara, mano. Olha, mano, tem muita coisa. Cara. Aquela torre que tava lá. É de Sword Art Online? Aquela torre lá? Pera aí. Aquela torre lá de Sword Art Online, rapaziada? Comenta pra mim, porque eu não sei não, velho. Tem mó carinha de torre de Sword Art Online, rapaz. Vai saber, mano. Vai saber. Ah, eu sei que tem voo nesse jogo, né. Minha próxima missão, acho que eu ganho voo. Mas eu ainda não tenho voo. Aí eu não consigo voar, velho. Então, acho que eu tô vindo aqui de otário. Nossa, Tartarus. Pera, Tartarus é do Fairytale? Tem um bagulho que é Tartarus lá em Fairytale. Eu não sei. Ou é Mad? Ou é Mag? Mano, eu não sei, velho. Eu realmente não lembro. Eu gosto muito de Mag, mas pra falar pra vocês que eu gosto muito, eu só assisti as aventuras de Simba. Então, eu não sei se esse bagulho aqui é de Mag, do que que é, velho. Comenta aí pra mim, mano. Eu não consigo subir? Tô subindo, velho. Subindo, subindo, subindo. Ah, mas eu não vou conseguir subir o resto, velho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Subi, mano. Tamo aqui na bocona do Tartarus. Caraca, peraí, velho. Eu não consigo subir, mano. Peraí. Meu Deus, velho. Eu subi muito já. O ruim é que aqui tem tipo uma barra invisível, ó. Ui. Tô subindo, tô subindo, mano. Subi. Achei uma mina aqui de cima, velho. O que que tá acontecendo, mano? Olha, a mina tá treinando aqui, velho. Vou deixar ela aí, né? Tudo bem. Mano, que doideira. Vai subir 15 metros aqui, velho. Peraí. Será que eu tô mudando de queda? Não. Mano, que doideira esse Tartarus Clube, velho. Olha que bagulho gigante, mano. É clube? É Tartarus o quê? Deixa eu ver o nome. É Tartarus Cube. Cubo, né? Cubo de Tartarus. Mano, precisa de 100. Quintilhões pra poder usar aquilo. Eu tô há anos luz de usar aquilo. Meu Deus, tem que ser muito forte pra usar essa pedra gigante, velho. Cara, olha o tanto de coisa que tem no mapa. Que clana ave? Mano, eu já vi clana ave. Mano, tem muita referência de anime aqui que eu não vou lembrar exatamente de onde é, velho. Que zica. A clana ave ali do Night One Punch? É, né? Ou não é? Não sei. Comenta aí pra mim também se você sabe. Vai comentar as referências aqui pra mim, rapaz. Mano, que doideira. Muito zica, mano. Que zica. Olha, tem alguma coisa voando ali, velho. Alguma coisa voando ali, ó. Beleza. A gente vai deixar a pessoa que tá voando pra lá, tá indo treinar ali. Então, tudo bem, mano. Velho, que doideira. Tem muita coisa louca, muita coisa legal pra gente explorar nesse jogo mesmo, mano. Olha, ali tem o... É o urso choque do cu, mano, é? Que da hora. Aqui tem outro barco. Ali tem uma cidade. Eu sei que aqui tem Anteico também. Ali tem um... Sei lá o que é aquilo ali. Ali eu tenho quase certeza que aquele... Que a... Aquela... A primeira temporada de Sword Art Online é aquele negócio ali. Eu esqueci o nome daquela... Aquela fortaleza voadora ali, mas... Tudo bem, não tem problema não. Caraca, mano. Que doideira. Ah, aqui tem outra coisa. É um barco pirado. Nossa, como que eu não vi isso aqui, velho? Tem 5 metros aqui na minha frente. Tá pra treinar a durabilidade. Rapaz, isso aqui tá pra treinar a durabilidade. Nossa, eu não sabia que aqui era o local mais perto pra treinar a durabilidade. Mano, perfeito, velho. Nossa, mas ele tá bem pertinho aqui. Se eu quiser treinar a durabilidade, eu vou vir pra cá agora. Aí minha durabilidade pode aumentar, mano. Mas... Aumenta só de ficar aqui parado? Nossa, que roubado. Aumenta só de ficar aqui parado, velho. Que zica, que zica, que zica. Vocês viram? Fiquei parado. Ali aumentou, mano. Deixa eu ver aqui meus status. Deixa eu ver aqui meus status, ó. É, é. Meus status são bem bosta ainda, na verdade. Dá pra ver que não tem muita coisa aqui. Ó, já, já. Eu vou pegar 500 de dinheiro. Nossa, dinheiro. E, mano, eu sei que eu posso também comprar coisa pra upar mais rápido. Eu não sei muito se vale a pena. Eu comprei um pouquinho, mas só pra vocês que eu tô meio... Eu tô meio receoso se vale a pena ou não ficar comprando os upgrades. Eu tenho quase certeza que vale. Que é como vocês ficam fortes, vocês acabam usando isso aqui, né? Então, provavelmente deve valer a pena, mano. Eu não sei direito se vale ou não. Mas, ó. Eu já upei alguns aqui e tem alguns custando muito caro, mano. Agilidade custa caro. E... Sword custa caro. Chakra custa caro. Então, vocês podem ver que o bagulho aqui é complicado mesmo, né? Mas, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, mano, já bora deixando aquele like. Inscreva-se no canal, caçando-se no seu inscrito. E aí, rapaziada. Muito obrigado por me ver até aqui. Acessa a loja lá do canal. E até a próxima, mano. Valeu, falou e tchau. Fui.